O secretário André Souza, da Secretaria Municipal de Juventude, apresentou nesta quarta, 16 de fevereiro, uma proposta de projeto para a mudança na lei da meia-passagem. A proposta é que o cartão Passa Fácil deu direito a todos os estudantes de pagar meia-entrada nos estabelecimentos, sem a necessidade de outro documento de comprovação. O secretário deu uma opção para os estabelecimentos que questionarem a meia-entrada. Caso os estabelecimentos, por isso que nós abrimos também a opção, os estabelecimentos questionem o acesso à meia-entrada do Passa Fácil, eles podem locar aquele validador que é o mesmo utilizado no ônibus, dando vermelha porque a carteira está cancelada. Verde, o estudante tem acesso à meia-entrada. O projeto vai ser encaminhado à Câmara Municipal de Manaus. Onde vão decidir se vai ser aprovado ou não.